Música É melhor que você deixe de aparentar o que não é Caranguejo só é peixe na enchente da maré, não é? É melhor que você deixe de aparentar o que não é Caranguejo só é peixe na enchente da maré, não é? Você deixe de passófia, malandrinho rococó Por fora muita farofa, por dentro o lobo só sai Coi, ó, é melhor que você deixe de aparentar o que não é Caranguejo só é peixe na enchente da maré, não é? É melhor que você deixe de aparentar o que não é Caranguejo só é peixe na enchente da maré, não é? É melhor que você deixe de aparentar o que não é Caranguejo só é peixe na enchente da maré, não é? Caranguejo só é peixe na enchente da maré, não é? Caranguejo só é peixe na enchente da maré, não é? Caranguejo só é peixe na enchente da maré, não é? Caranguejo só é peixe na enchente da maré, não é? Caranguejo só é peixe na enchente da maré, não é? Caranguejo só é peixe na enchente da maré, não é? Caranguejo só é peixe na enchente da maré, não é? Caranguejo só é peixe na enchente da maré, não é? Caranguejo só é peixe na enchente da maré, não é? Caranguejo só é peixe na enchente da maré, não é? A CIDADE NO BRASIL